Música Amargura pela dor, uma saudade Fui ver de novo o recanto onde eu nasci Onde eu passei, minha velha mocidade Voltei chorando com a tristeza que eu senti Vi as campinas e eu brincava com o aninho Vi as palmeiras e meu velho pai plantou Chorei demais a saudade do verdinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos de adeus desde que eu deixei meus pais Adeus lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança que não volta nunca mais Meu pé, meu pé de sério Esfolhado e já sem vida Final amargo e uma rosa esperança O monjo alívio, quero ouvir sua batida A embalar a minha alma de criança Tão surregado que brotava lá na serra Saudosa fonte que alegrava meu viver Adeus paisagem, céu azul na minha terra Então querido, tem de amar-te até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos de adeus Teve que deixei meus pais Adeus lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança Ele não volta nunca mais Você estava lembrando do seu pai, não estava? Da com os olhos meus lá com ele Ah, eu não lembro do protesto da moda Eu... Isso aqui é moda, vai que mexe com o caboclo Letra bonita, né? Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora Eu vou de empacador Eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Faz o curto, mãe, mora Tem pisioneiro inocente no fundo de uma missão Tem muita sogra em branqueira E tem violer e punhão Os pisioneiro inocente Eu aguardo advogado Minha sogra em branqueira Eu tô de laço dobrado Meus violer e punhão Com meus verbos estão quebrados Eu tô de laço dobrado Música 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 Muito estimada por nós Mas no seu destino atroz Por meu irmão desprezado Feche os olhos Estou vendo Você no seu cavalinho Sozinha pelos caminhos Voltando lá da cidade Os meus olhos se orvarem E um aperto no coração Daqueles tempos De então De ti Só restou saudade Sertaneja Se eu pudesse Se papai O céu me desse O espaço está voando Eu corri A natureza E acabava com a tristeza Só pra não se percorrer Na ilusão deste poema Eu roubo a um dia deima Lá do céu Pra quem feita Onde a fonte do morrer Eu erguia uma igreja Dentro dela Dentro dela no altar Sertaneja E agora estou no canto Mulher metade Sertaneja Sertaneja Esse canto é todo teu Sertaneja Vai enxugar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu A tristeza Amor que eu canto É mais triste Quando canto A canção O que eu escrevi E teus olhos Neste instante Me lheu mais Que a mais brilhante Das estrelas Todas Sem notar Sertaneja Sertaneja Eu vou-me embora A saudade vem agora A alegria vem depois Vou subir por esta terra Construí-la em outras terras Um rancinho pra nós vamos Sertaneja 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 Porque esmoraz Quando canto Sertaneja Esse canto é todo teu Sertaneja Nossos agradecimentos Para enxugar os teus olhinhos São Francisco Agradecimento também A comissão organizadora Mercadinha do Tega Chico da Moça Caboclo Pizzaria Mercadinho Padaria Solacente Sorveteria Silvia Lanches Padaria Paripete Pai de Corretora De Seguros Fozada Eu vou-me outra Fosada Bom dia Desculpa Paripete O qual vai soado est